Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Ontem à tarde nós fomos surpreendidos nas redes sociais pela denúncia de uma senhora dizendo que foi preciso comprar soro e seringa. De imediato nós buscamos a diretora da UPA para saber a veracidade do processo. De verdade é que realmente a senhora foi estimulada a comprar. Já abrimos também um processo administrativo para saber qual funcionário que estimulou a fazer isso. Não se tinha na hora o soro ringue, que é um soro específico, não é o soro que todos nós, vamos dizer assim, fisiológico é aquele que nós tomamos com maior quantidade, vamos dizer. E aí também a seringa de 20 ml estava faltando, mas tinha de 10, poderia ser sido feito, contornado a situação. De imediato nós realocamos seringa de 20 do Frei Damião para a UPA, como também conseguimos soro ringue para a UPA, está estabilizado o processo. O que nos indigna é que os meios utilizados para fazer as denúncias não são os meios mais ágeis e mais rápidos para chegar na administração. A situação foi sanada, hoje o atendimento segue normalmente na UPA com o abastecimento normal, como deve ser durante todo o processo de atendimento. Estamos no final de uma gestão, onde as coisas são atípicas, não é um processo normal. O fornecedor não tem a garantia, vamos dizer assim, e tem a garantia porque até então o prefeito Ivanos pagou tudo em dia, como ele bem costuma dizer. Mas ele não tem a garantia que ao vender o material agora, ele recebe de uma nova gestão. Portanto, ele fica resistente, todo fornecedor é resistente, nesses últimos dias de uma administração. Como também o Brasil passa por um desabastecimento de luvas e de seringa, visto que como a pandemia está aí às portas de uma vacina da Covid, toda a produção mundial, ela foi destinada para seringas de pequeno calibre, de pequenos MMLs, de um e dois, porque aí vai servir para que as empresas possam vacinar em grande quantidade, em grande volume, vamos dizer assim, de serviço. E com isso as seringas maiores deixaram de ser fabricado, não é que deixaram de ser fabricado, mas a linha de produção foi bem mais reduzida. Estamos encontrando dificuldades de adquirir essa seringa. Nada que não possa ser substituído por seringa de 10, ou a própria de 30, que a gente faça uma redução e só aplique 20 MMLs, como se diz, como se preconiza a medicação. A questão do soro era que o uso exacerbado, a nossa história histórica, vinha dizendo que a gente tinha que 5 caixas de soro daria para 15 dias. As 5 caixas de soro foram consumidas em 3 dias. Dado o volume de festa nas cidades, na circunviziança, nos acidentes automobilísticos, esse soro ringue é protocolar para acidentes. É o soro mais utilizado pelo SAMU, não é? E aí isso veio dar uma baixa, mas já estabilizando. Não tem falta no mercado em si de soro. Vejemos bem como a questão da seringa está difícil. O próprio governador dizendo na entrevista que comprou milhões de seringas. Por quê? Mostrando que está difícil a compra. Nunca tinha visto um governador chegar ao ponto e dizer que tinha comprado um material como seringa. Mas para mostrar como está difícil no mercado. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos. Telefone 3421-7233.